Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receitinha que vai tratar cabelo ressecado, ponta seca e espigada. Então antes de irmos ao vídeo já deixa o like, se inscreva no canal, já aproveita e ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E para a nossa receitinha você vai precisar de um creme ou uma máscara de sua preferência. Vamos adicionar uma colher do óleo de rícino, ele ajuda a combater o ressecamento, pontas duplas, além de fortalecer e encorpar os fios. Como que você vai fazer a aplicação? Você vai aplicar no cabelo seco e sujo, em todo o comprimento e pontas. Você pode levar aí até a próxima raiz pra tratar o frizz. E você vai aplicar esse tratamento sempre antes de lavar os cabelos, pois ela vai proteger os fios na hora da lavagem, evitando a quebra e o ressecamento. Depois que você fez a aplicação, deixa agindo por 10 minutos. Depois desse tempo, lave com shampoo e faça a sua hidratação do dia normalmente. E o resultado, lindonas, é um cabelo super saudável, livre do ressecamento, das pontas secas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, se você gostou, não esqueça do like, porque o seu like ajuda muito na divulgação do vídeo e também do canal. Mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!